Dida, sai de trás do poche! Sai de trás do poche! Do nada, a gente tava com um carro aqui, o molequinho reconheceu, falou, o Dida, vamos fazer uma graça pra eles? Vamos, posso contar uma piada? Pode. É pra fazer uma graça, então eu quero contar uma piada. Tá bom, eu quero. Não, essa era a piada, entendeu? Ah, dá licença. O Dida, o Dida! Aí na hora que ele sai, nós fomos embora. Vambora, vambora! Rapaz, eu acho que a gente que foi trollado, hein? Isso é um plano, hein? Isso é um plano deles. Chegaram. E aí? Vem cá, vem cá, vem cá. Qual o nome de vocês? Nicola. Nicola. Você saiu correndo pra onde? Eu tava todo mundo. Qual o nome de vocês? Eu sou o Riquelme. Você é o Riquelme? Riquelme, joga muito, hein? Eu sou o Riquelme. Você foi o cristalizante pra eles, meu amigo? Não é o abdão? Aí a gente, você joga o que? Vinho, você faz o que? T-Mail, T-Mail. Ah, o Cidad. Você joga o que? Não, não. Tem uma quadra ali. Eu não vou. Tá com a quadra de urgência. Eu vou fazer o básico que vocês têm. É da hora, cê for ali no canal. Pô, valeu, mano. Não, não dá pra dizer que você não quer. É o diabo. Do nada. Não, não. A gente vai tomar uma... Eu vi um vídeo de vocês fazendo... Da hora, mano. A gente acabou de sair de um aqui, aí a gente tava pra sala... É, a gente, a gente falou, zoa, zoa, zoa... Da hora, galera. Eu vou fazer um pro saído que vocês vejam, que vocês já viram pro saído, pessoalmente. Oh, porque eu errei, não me zoe! Porque eu errei, não me zoe! Ele é que que sabe, ele sabe fazer um monte. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vai, 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 vai. Aí a mulher tá desenrolada ali. Acabou de acordar, hein! Acabou de acordar! Ai, eu errei, mas não me zoe! Eu tô fazendo um... Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Eu pego a mãozinha aqui, eu pego a mãozinha aqui, ó! Oh, agora, agora! Doe, hein! Tem o que? Tem também, tem também de acordos! Não, não, não! Não, não, não! Oh! A gente que toque, você tem que ver os olhos que esse cara dá, e veja todo mundo enrotado! Não, 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 eu não tô enrotado nenhum, não! Não! Não, não, não! Não, não! Tem vergonha! Faz um golpe aí de golpe! Monstro! Pra eles, ó! Quem vai lá pegar a bola? A bola agora! Quem vai? Quem vai? Quem vai? Ele foi, hein! Ele foi, hein! Cadê a bola? Cadê a bola? Ai, meu Deus! Meu Deus! Ó o carro! O carro parou! Quem quer fazer um golzinho rapidinho? Quer fazer um golzinho aqui rapidinho? Mas como tá? Sou de Osasco? Vini, de onde? Osasco agora? Osasco agora? Osasco também! Eu tô quase em Osasco todo dia! Ó o carro Dida! Dida, é o carro Dida! Olha o sorteio lá que era na chateira! Ah, pode ver, mano! Acho que é na chateira aqui, essa coisa que tá me medendo! A chateira branca! Uuuuh! Valeu! Quem vai agora? Quem vai agora? Quem vai agora? Ah, eu tô cansado! Dida, calma! Acabou com o último! Vai! Cabelão monstro, hein! Tô cansado! A pergunta que não quer calar! Por que que ele tava dormindo 5 horas da tarde? Passou a noite jogando Free Fire, né? Se eu virar de lado? É com certeza! Se eu virar de lado, é com certeza! E aí? Tá na foto aí! É, pô! Vocês tá me gritando, né? Você tava lá dormindo? Hashtag cara de sono Aí depois eu falei, ah, Tita Futs! Comecei a gritar É quando eu vi ele postando o tópico IPC eu falei, a gente vê mano Nossa, o Gustavo acordou Vai ser mó povão mano, vai tirar a mão igual É a gente quebrada também, tá ligado? Quando a gente viu a gente se... O Gustavo acordou O Gustavo acordou O Gustavo acordou é o Tita Fistag? É o Tita Fistag? Não acredito Ó, nunca valeu tão a pena acordar, hein? Aí ó, ele deu uma ideia boa, vamos tirar uma foto de todo mundo, ele falou Vai lá, todo mundo, vai lá, vai lá, vai lá A gente vai falar assim, ó É nóis Futs! Mas tem que gritar com ele Mano, tem que... Pra pessoa lá de baixo olhar pra trás Futs! Beleza? Beleza ó Um, dois, três e... É nóis! Futs! É isso aí É isso aí, rapaziada Foi um vídeo descontraído aí, é uma resenha É nóis Que isso aqui não é meu sucesso